Fala aí galera, mais do canal, o Pedro joga, na verdade, Cavaleiro Noturno, mudou o nome, então galera, eu posso contar uma coisa hoje, eu vou fazer só vídeo com esse jogo, só os games, só os jogos, isso que eu vou fazer, só esse vídeo, só o canal, o canal que eu tenho. Fala aí, galera do Youtube, eu vou pedir para o meu irmão, vai dar um carro, igual do nosso carro, fala aí quando os caras têm um carro da gente. Eu quero, vocês podem fazer isso, vocês conseguirem uns fãs aí para mim, para eu me dar aqui de valor, cada dia um novo, como é mesmo, novo inscrito, cada dia, cada dia eu tenho que ter força para gravar vídeo. E deixa o like e se inscreve aí no canal, tem que ter muita força para ficar gravando seu vídeo, mas é bom de gravar vídeo até, só é bom para você ver para mostrar os jogos que você tem, para mostrar os jogos que tem. E aí, amanhã, amanhã eu vou tentar fazer live, então, mas só consegui, eu avanço vocês. An�itel no canal, vamos lá, vamos lá, galera do Youtube, cedo, vou gravar um vídeo que é live, não é sério, eu sempre bato. Agora eu quero ver eu bater Quero ver eu bater de novo Bate Nunca brinquei com o carro Nunca brinquei com o carro, criança Só falo isso, nunca brinquei com o carro, senão isso acontece Agora se o meu camaro vai tá bom Tudo desmacho agora Alerta, tem um camaro aí andando na rua vermelha, legal ele Batei Opa, tenho questão pra agora que eu me lembrei, não dá a volta Ele ainda tem que levar pra consertar o carro Galera do YouTube, contado que algum carro pode até bugar Gente, gente, lembrei, olhe sempre pro lado e pro outro antes de atravessar a rua É Avisse seus pais, avise as irmãs, avise todos os avós É claro, os avós já sabem Se eu andar de carro, eu bati no carro do meu pai Para de mentira, vim Tá bom Essa casa não é tua Não é minha Eu aluguei por uma noite Vai pro meu andar de camaro hoje Olha esse carro que eu achei Já Olha pra cima Tá Aí, agora você se enjoar daquela visão Bora, olha essa visão Olha esse jogo Vou abrir aqui a mão Olha Bora ver O jogo de ficar junto de assassino Aqui Não tinha posto Porque eu tive um Eu tive um carro de polícia Mas eu fui demitido do meu trabalho Porque eu pude uma vez com o carro E não era Então, bora, nossa visão Vou me limpar o topo da vavela hoje É como a simuladinha do Rio Uma vavela Eu já nasci na vavela Eu não falo do meu carro Eu já nasci na vavela Eu vou ver como o meu carro tá Tá tudo bem? Ai, não bati Tá tudo quebrado Se esqueça Deixa eu olhar pro lado e pro outro O importante Galera Nunca tenha maldade no coração Só tenha bondade com Jesus Fala pra elas Sempre tenha bondade Que Jesus ama assim Bondade no coração Eu só sei que não tem muita bondade Não consigo abrir em cima do meu carro O carro tá mais anão em cima Então, bora Começar o vídeo Ai, gente Eu devo algumas coisas pros caras aí Eu tô trabalhando Só sei disso Tenho que controlar o dano desse carro Ah, não é aqui no meio Opa Espera lá Espera lá Acho que eu vou abrir Meus filhos não sabem como abrir a porta Meus filhos não sabem como abrir a porta Meus filhos são burros Galera Cada dia eu vou postar vídeo Sei lá Alguns dias eu não vou postar Porque eu vou estar na escola Ou vocês vão estar dormindo Porque aqui são quatro horas de diferença Aqui é a minha casa que eu aluguei Aí um dia eu vou postar um vídeo De rodados Olha a casa que eu aluguei Só sei que eu tô vivendo Batendo No meu carro No meu camaro Eu tenho que olhar pra acertar o camaro Nessas marchas Nas viadas Olha a casa que eu aluguei Aluguei uma casa Olha isso Tenho que pegar ainda disso Que eu me esqueci Qual? Epa O Pedralo ganhou uma casa Epa papo Por que a minha porta não abre? Epa papo Não é a janela Epa A minha casa tá descontrolada A casa não caiu Galera eu vou Eu vou ir lá pra fora Ai Tomei de cabeça na porta Tá O que é isso? Não é a baixa Não tem que abastecer de nada Que isso é o carro de ligar, mano É pior De carro de ligar, velho Não de carro de ligar, velho Não de carro de ligar, velho Por falta de olho É o pior De tudo Vou dar sete Cinco Nove Vou encher toda a minha gasolina Vai demorar muito Olha quanto dinheiro eu estou restando Tá bom, tem que as meninas Agora tem que avinhar aqui consertar isso Porque os caras me devem uns sete bilhões Aqui o meu copo quebrou E eles me deram metade do dinheiro que eu devia Vou deixar uns pontos aqui Deixa mais atenção Deixa aqui se estima Também vai ter só uma porta Vai ter luz aqui embaixo E a pintura A pintura do carro como sempre é amarelo Se chama mais atenção amarelo Olha como fica mais bom É melhor assim Hum É A pintura do dinheiro amarelo Quanto Porque Porque isso é de Ah Esse é o robô-beer Esse é o carro do robô-beer É, tem que ver Fala robô-beer Tá vendo o tamanho do barulho Estudei muito, primo Eu também Eu estudei muito, Davi Vovô também parte do meu livro Ele tá acabando com o seu livro Tá indo pro primeiro ano E eu tô indo pra pinta Porque a dela acaba Fica quieta Mano, os caras sempre Não sabem mais coisas Mas Gente, fala Falou, fala Tchau Deixa o like Se inscreve no canal E ativa Valeu Falou E Tchau Gente, acabou Mãe, olha Tô botando o cabelo Lima Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente